Como é que você vê os cursos das universidades, assim, no geral, no Brasil? O ensino de moda, ele é o quê? Bom? Médio? As universidades de moda, elas são, acho que, 200, 300, são inúmeras hoje em dia. Quando eu me formei, tinham duas, três, no máximo, isso em 20 anos. Então, eu acho que, assim, isso é normal também, de qualquer área, primeiro crescer em quantidade e depois se aprimorar em qualidade. As pessoas também não sabiam muito como montar um curso de moda ou o que fazer, isso há 20 anos atrás. Então, eu não posso falar honestamente para você dos cursos em geral, porque eu não os conheço. Eu conheço profundamente poucos cursos, que são aqueles que eu atuo ou que a gente tem amigos que trabalham. Então, eu não tenho como lhe dizer, assim, se eles são realmente de qualidade ou não. Você foi lançada dentro de um mercado, você se preparou para um determinado mercado há 20 anos, né? Que não é mais o mesmo de hoje. Hoje, a moda brasileira, antigamente, lá, 20 anos atrás, ela não tinha o mesmo reconhecimento que tem hoje, certo? Certo. E hoje, a moda conseguiu se estabelecer? Quer dizer, o Brasil conseguiu se colocar como um país que realmente produz moda e moda de qualidade, por exemplo? O Brasil, em sua totalidade, eu acredito que não. A gente tem algumas marcas, alguns designers, que têm um reconhecimento internacional, tanto de qualidade no sentido de produto, quanto na qualidade por sua criação. Esses nomes e essas pessoas que conseguiram se posicionar, elas abriram um espaço de uma outra forma para que outros olhassem para o Brasil também. Então, eu acredito que, quando a gente fala de moda brasileira, ela, não sei se ela teria uma cara no sentido, assim, de identidade, como é que é a moda brasileira de um país tão plural, tão multicultural. Eu acredito que é muito mais a cara daquele designer, com aquelas referências, daquele universo, que ele conta como uma história para o mundo ver. Nesse sentido, a gente tem nomes que estão crescendo e que estão conseguindo o seu espaço. E aí, as pessoas vão, vai formando uma cadeia muito mais interessante. A Adriana Novo Hamburgo é conhecida como a capital nacional do calçado. Mas, por conta das crises econômicas dos últimos anos, o mercado se enfraqueceu aqui. Você acredita que os, vamos falar dos jovens acadêmicos aqui, de moda, da Universidade Fevalho, que estão no centro disso, que eles vivem isso. O mercado para design de calçados hoje, hoje no Brasil, como é que ele está? Seria interessante que essas pessoas se preparassem para isso também? Porque eu imagino que quando você vai fazer moda, você já pensa em ser um grande estilista, pensa em desenhar coleções, alguma alta costura, talvez. Mas, e o design de calçados? Como você fez um estudo exatamente sobre os calçados. Como é que está o mercado hoje no Brasil? É favorável? Só para design conceitual, grande escala, como é que está? O mundo está em crise, né, economicamente, então realmente é um pouquinho difícil. Eu acho que talvez o que as empresas e criadores têm que se reinventar no sentido de produção. Ou seja, será que você precisa ter uma grande indústria? Será que você precisa vender para o mundo inteiro? Ou você pode favorecer a sua própria comunidade? Será que se... São perguntas que eu não tenho resposta. Será que se o designer de calçados aqui, ele fizer um projeto com uma escala menor para, não sei, a cidade ou, né, um público específico, que ele possa vender sem precisar de um ponto fixo ou de grandes lojas e grande investimento? Será que ele não consegue ter ali o seu produto criativo, interessante, com um custo mais acessível e ganhar o seu espaço que não precisa ser o mundo, mas a sua cidade? Será que isso é possível? Eu acredito muito nesse caminho, assim, eu acho que com globalização, com uma série de coisas que aconteceram de 2000 para cá, muitas coisas se perderam, então talvez a gente tenha que retomar e trabalhar questões de uma forma um pouquinho menor, nesse sentido de ser mais rápido, mais prático e não em grandes escalas industriais, mas em pequenas escalas. Todos os anos, o Moda Insights, ele tem como tema uma tríade de palavras, né, este ano, moda, espetáculo e eventos. Então, a pergunta que eu tenho para a Mariana Rancoleta, o que é moda, espetáculo e eventos? É o espetáculo da vida. Então, com o espetáculo da vida eu termino a entrevista, muito obrigada por ter conversado conosco. Foi um prazer, obrigada a você. Bom, o especial Moda Insights, ele fica por aqui, nós já fizemos a cobertura dos três dias do evento, você pode acompanhar através das transmissões da TV Fevale, eu fico por aqui, se você quiser rever essa entrevista, é só entrar na nossa página no YouTube, através do youtube.com.br tvfevale. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus